Salve quebrada modraque Então gente, a gente tá aqui pro vlog, tá ligado? A gente nem vai ser a gente nem sabendo o nome do vídeo, mas tudo bem A gente tá assim por causa de tá um sol do p*** hoje, entendeu? Mas eu acho que dá pra ver um... Alguém pode dar dois tiros, dois de comando Dois tiros de fuzil, dois Pode, chefe, pode Isso, 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 dois, dois de comando, dois de comando E aqui a gente tá um vlog indo na famosa Vila do Bem Indo na famosa Vila do Bem Para uma passeadinha, tá ligado? Só pra fazer um vlog mesmo, entendeu? E se pá, quando a gente chegar lá, a gente vai fazer o... Que é mais provável, nós vamos fazer o... Que é mais provável Vai encostar no banco mesmo, vai ser tipo... Vlog ao ar livre? Não, vlog... Vai ser um vídeo ao ar livre E a gente passando no meio da rua, gravando e o povo olhando Mas a gente não tá nem aí A gente vai ver o povo feio da Vila do Bem, tá ligado? Não é mesmo? Agora só deu uma atrapalhada, mas não dá nada Aí nós chegar, nós vai... Nossa, olha isso Oxi, olha só Nós vai chegar, vai acabar com toda a feiura Por isso a gente é mais feia ainda Quando chegar lá, a gente grava pra vocês, entendeu? Mostrando É da garita, tá ligado? Mas nós vai voltar quando a gente estiver lá Não é nada Então, gente Chegamos aqui na Vila do Bem E a gente tá bem distraída Aqui é a Vila do Bem E a gente chegou aqui E não tem tipo ninguém, tá ligado? Não, tipo, tem gente Mas ninguém assim, sabe? Tá sem lugar pra gente gravar Ou a gente grava ali Ou ali atrás, sabe? Ou a gente tem coisa ali Mas a gente grava ali no canto Ali no canto Porque qualquer coisa a gente apoia no bebedouro No bebedouro Nossa E esse vlog a gente tá passando assim, gravando O povo deve tá olhando assim, pensando Nossa, isso menino retratário tá fazendo Mas... Então, gente Quando a gente chegar Ali Ali no cantinho ali, sabe? A gente começa a gravar de novo Porque... Aí a gente começa a falar Coisas nada a ver, entendeu? Eu passei o vlog Coisas nada a ver Leva a tudo nada a ver, tá ligado? E você nem tá passando de nele Tá por causa do sol Aí tem que ficar assim É, gente É isso Já já a gente volta ali com o vlog Era feio, gente Pra gente gravar Lá na escola No dia do vlog Como é que a gente vai sair Andando pelos corredor? Tipo, aqui já é treinamento, né? Porque a gente tá andando aqui A gente já inventa o treinamento Tá ligado? Acho que dá nada E é isso Chegar ali no canto ali A gente começa a gravar Falando nada a ver com nada a ver A gente extraia aqui Que misericórdia Isso não é novidade, né, gente? Eu achando que eu era feia Meu Deus Vila do Bem A Vila do Seio Uma eternidade depois Estamos no centro comunitário Do Vila do Bem É, gente É isso, tá ligado? A gente acabou de passar ali A gente acabou de fazer um menino Era pra ter gravado Só que foi muito burro E não gravei, né? É porque, mano Eles estavam muito zolados Eles estavam zolados E eles estavam no livro mais ainda Tá ligado? E a gente ia gravando E eu ainda passando olhando Parece que nunca vi ninguém gravando nada Agora a gente vai tomar uma aguinha aqui, né? Tá ligado? Espero que esteja de lado E agora a gente, tipo, bate um papo Como se vocês estivessem online aí, tá ligado? É, a gente fica falando Algumas coisas que a gente acha Que vocês queriam saber E é isso A gente vai tomar um pouco de água, né? Olha a minha orelha Então, gente Tá um pouco torto, mas Gente, é porque a gente achou Uma lata de lixo Pra a gente gravar o nosso vlog Pra a gente apoiar E, tipo, como no Mandrake Responde 2 A gente não explicou direito Como a gente se conheceu Aqui a gente vai conseguir explicar Entendeu? No nosso vlog básico Começa aí falando, né? Então, foi assim Eu estudava de tarde Aí eu comecei a estudar de manhã Eu não gostava de ninguém de manhã na escola Eu falo mesmo Eu odiava todo mundo Até isso Aí, gente Nossa, minha pera Tô dando Porque a gente Tá correndo Dá nada Aí foi, né? Eu falei Eu vou ficar de pirraça Que ela tá na minha Porque daí eu falei Ah, vai saber Eu não vou fazer amizade com ninguém Aí eu falei Vai saber, né? Eu não vou fazer amizade com ninguém Eu vou ficar isolada E minha mãe muda de ver Pra colocar de tarde Isso não funcionou Porém, eu virei amiga dessa daqui Aí foi, né? Eu não estava lá no canto Não, eu não estava não Eu sentava lá atrás do canto Com maior cara de cor Ficava olhando assim E eu sentava lá na frente E ela lá na frente Aí a Arielle Beijão de novo Garçones Aí a Arielle Na real Ela começou a falar com Não, minha irmã Começou a falar com ela Nisso que a minha irmã Começou a falar com ela Porque a irmã dela Já é mais É, minha irmã já falava com todo mundo E eu não Ah Eu bem que a gente Que ficou a minha viada Aí Aí foi Nossa, meu Deus Então, vou aí Deixa eu ficar Tendo calmo de baixo Aí foi Aí foi Aí a Arielle Começou a falar com a minha irmã Aí teve um dia Que a Arielle começou A puxar assunto comigo Começou a falar com ela Nisso ela me apresentou Para as minhas lá na frente Que era a Esté Luna, Mariana Marisa E etc As pessoas que estavam lá na frente Sabe quem são Aí eu peguei E peguei mais intimidade Assim com a Esté Identifiquei mais com a Esté Talia Aí tipo A gente começou a dançar Talia Porque Dançar tipo qualquer coisa Nós só dançava Dançava com assim Uns loucos assim Na hora da saída Doido Aí a gente começou a se conhecê Se conhecê Se conhecê Se conhecê Se conhecê Só que Aí a gente inventou O vídeo da Rica Porque eu e a minha amiga Marielle A gente ficava falando Tipo rica Porque tem toda uma história Por trás da palavra rica Entendeu? Mas eu vou contar aqui agora Porque não convém Aí a gente ficava rica Rica, rica, rica Aí uma vez A gente saiu da escola E falou assim Por que a gente não grava O vídeo da Rica? E nisso já lançou Mandrake com a Juliette Da Ariel Entendeu? Fique Mandrake Tá ligado? Aí nós estava lá Nós saímos andando E elas estavam me enganando Não sei porquê Não sei porquê Eu era anfitriã Porém elas estavam me gravando Nossa Não está nem aparecendo Meu timão aqui Timão feio Lógico Aí né A gente começou a gravar Aí depois disso A gente postou o vídeo Aí foi o Mandrake na escola Que a Edição tomou um bosta Só que aquele vídeo Estava um cu Mas foi assim que a gente Conseguiu os nossos 35 primeiros inscritos Sim Aí depois a gente Foi se juntando mais Se juntando mais Sendo mais amiga Tá ligado Aí esse ano A gente tomou vergonha Aliás Na metade desse ano A gente tomou vergonha Na cara E começou E falou assim Mano Por que não Primeiro tudo começou Com o bolo de água Eu falei assim Aí a gente falou Porque tipo Nossa Estou enrolando muito aqui Que eu não sei o que eu falo Aí tá A gente passou Eu falei assim Mano A gente tem que fazer Um bolo de água Porque foi no aniversário Da Luna A gente não tinha muito dinheiro Tá ligado Eu falei assim Aí eu já pesquisei assim Como fazer um bolo de água Eu falei Vamos fazer Só que minha mãe Falou assim Não Porque vocês não compram leite Leite é três coisas Eu falei Não Vou fazer pirraça Até eu fazer bolo de água E a Ecarna também Não tinha ovo E nisso que a gente Se juntou E fez o bolo de água Porque todo mundo conhece Tá ligado O bolo de água Minha perna tá doendo já Mas bolo Oh meu Deus De água Tipo Acho que quase ninguém faz Já eu pesquisei Eu não vi agora Desculpa o paladrão Qualquer coisa a gente A gente não subia Nós gravando E o povo Aí tá ligado Aí eu falei Mano A gente tem que gravar Isso Até então E tipo assim A Nega A gente falou assim Mano A gente não pode gravar Porque vem pra mais pra cá Porque minha mãe vai estar Em casa Vai ser estranho Tá ligado Por isso que ficou Aquele escorte E realmente Aconteceu o erro De gravação Porque tipo assim A gente só pôde gravar Depois que a massa Tava pronta Foi na hora Que a mãe dela Veio pra cá Pra fazer o curativo Que ela Por isso que me ficou Com aquele escorte A gente falou assim Mano Nem vai bombar Tanto aquele vídeo Mas foi o vídeo Mais acessado E hoje tá com 93 likes É Tá com 93 Eu vi Muito mais E 300 e poucos De transições E eu não pensei Que o povo ia gostar Tanto E depois disso A gente começou a pensar Se o povo gostou desse Porque eles não vão gostar De outros vídeos Que a gente fizer Porque tipo Quero menos a gente É um pouco engraçada Né A gente é engraçada Mas sempre tem alguns Que não é a risada da gente Espera aí gente Que a gente Chegou a falar Vou gostar Pera Meu Deus Gente Esse foi o vlog Que a gente Mostrou a gente andando Que a gente tá na Vila do Bem Vila do Bem Aqui ó Vila do Bem Meu Deus Tá parecendo a fechada A câmera Mas não tem E se conheceu Por essa forma Né É isso gente Esse vídeo vai lançado aqui Hoje é que dia? Sábado Hoje vai lançar Um vai lançar Segundo esse vídeo E quarto vai lançar O outro que a gente vai gravar Galera É isso E é isso Não se esqueça Eu sempre vou pedir no final do vídeo Vocês podem falar É chato Que não sei o que Mas eu vou pedir Se inscreve no canal E deixa seu like Compartilha também Que ajuda muita gente E se inscreve no canal